Olá, meu nome é Henrique, sou historiador, militante e faço parte da juventude do PT. E gostaria de deixar registrado todo o meu repúdio por esse ato criminoso em que hackers invadiram o site do DCO, apagaram cerca de 4 mil arquivos do acervo do Diário da Causa Operária. É lamentável esse tipo de ataque, além de ser criminoso, é de baixíssimo nível, porque atinge toda uma sociedade. Tem uma citação de um livro, Arquivos Pra Que?, do historiador francês Bruno Delmas, que diz que conservar os seus arquivos é um ato indispensável, visto que arquivos, documentos no geral, são produtos de uma sociedade organizada. Então, visto isso, esperamos providências da justiça brasileira, que eles apurem o caso, porque, infelizmente, esse ataque não reflete apenas no DCO, mas reflete em toda uma sociedade, porque é um ataque ao direito de liberdade de expressão, às informações, enfim, esperamos providências para que isso não ocorra novamente.